As tatuagens masculinas no braço são uma forma popular de expressão artística e personalidade. Muitos homens optam por adornar seus braços com desenhos intrincados e significativos, criando obras de arte corporal impressionantes. Essas lindas tatuagens masculinas no braço podem variar em estilo, desde tribais até realistas, passando por designs geométricos e artísticos. Para quem busca uma tatuagem mais clássica, o estilo tradicional é uma escolha temporal. Ancoradas em cores vivas e linhas nítidas, essas tatuagens muitas vezes contam histórias ou homenageiam símbolos tradicionais. Já os amantes do realismo podem optar por retratos detalhados ou paisagens deslumbrantes que transformam o braço em uma tela viva. As tatuagens geométricas também ganharam popularidade com padrões intrincados que se encaixam perfeitamente nos contornos do braço, criando um visual moderno e estilizado. Outra opção é escolher tatuagens inspiradas na natureza, como animais, plantas ou elementos aquáticos, que adicionam um toque de significado pessoal. Independentemente do estilo escolhido, a beleza das tatuagens masculinas no braço está na individualidade de cada obra. Cada desenho carrega consigo a história e personalidade única do indivíduo, transformando o corpo em uma galeria ambulante de arte. Seja uma tatuagem pequena e discreta ou uma manga completa, a criatividade e a beleza dessas expressões artísticas continuam a fascinar e inspirar. Seja uma tatuagem pequena e discreta. Seja uma tatuagem pequena e discreta. Seja uma tatuagem pequena e discreta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para, 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 para tudo! Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Seguir o vídeo! Música 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 Música